E aí players, trazendo hoje Shumash, já deixa aquele like, se inscreve aí, trazemos games novos todos os dias. Beleza, a gente vai tacando um monte de espada aqui, como se fosse um jogo de navinha, entre aspas, mas na terra e é uma pessoa, né mano? É o mesmo estilo. Mesmo estilo. Tá, aqui tem os morcegos, um lobo, mais lobo ali. Caramba, será que vai ter boss no final? Toma aí no stage 1, vou morrer? Que, velho? Pra que que eu morri, mano? Essas moedas que passam reto, será que eu pego elas ou perco? Tomar cuidado aqui. Nossa vida tá ali em cima, temos 150 de vida no momento. Ainda tô sem saber como que eu morri naquela hora. Será que você é o boss? Parece ser, né? Peraí que tá nascendo uns caras em cima de mim aqui, velho. Tá, o power gauge vai aumentar quando você mata monstros. Dá um clique duplo, ou dedos duplos pro... quando estiver cheio pra usar, tá? Vamos lá. É, tá soltando umas espadas mais fortes aí que acabou com o boss em um segundo. Se é que era um boss, porque a fase continua. Então nós podemos soltar um poder... Que aumenta o tamanho... Opa! Acho que foi essas pedras aí que me mataram na outra. Deve ser um jogo japa esse aí, né? Ou pelo menos inspirado, porque esse nome aí lembra o Japão pra mim. Dá pra me soltar o poder de novo, mas acho que eu não vou usar por aqui não. Só se aparecer um boss de novo. Danger! O monstro grande está aproximando rápido. Já liga o poder já. É uma slime, velho. Esse poder aqui não tá ajudando tanto não. Vai arrancou metade da vida, velho. Vamos ser justos com ele. Nossa, é muito tiro na tela, velho. Só que eles são lentos, então não é difícil desviar não. Beleza, ganhamos várias moedas e boss derrotado. Ok, fase 2. Vamos lá. Vamos pra fase 2. Mudou aí o terreno, agora é um lugar que parece mais uma caverna do que... Tem algumas slimes, mercegos. Até então tá fácil, tá aparecendo aqueles duendes de novo. Olha, apareceu uma espécie de... Uma abelha, mosca, sei lá. Morreu. Minha vida aumentou um pouco, na passada era 150, agora tá 161. Olha aí um boss, mini boss. E morreu. Morcego arco-íris. Vamos continuar aqui. Tem uns negócios rodando ali. Pássaros. Beleza, morreram mais abelhas pequenas dessa vez. Só ficar parado aqui que elas vão morrendo. Desculpa. Tranquilo. Logo aí apareceu o abelhão, né? Caramba, esse aqui tá mais difícil. Cuidado com essas pedras aí que me mataram já. Tá, tem umas paredes aqui de cristais. E chegou o boss então. Como da outra vez eu já vou chegar soltando poder. É uma minhoca cinza. E bem sinistra. Caramba, olha os ataques desse bicho, velho. Diria que por enquanto tá mais fácil que o outro lá. Que é a slime. Tá, eu retiro um pouco do que eu disse. Parece que eu tô passando dentro do tiro e não tá acontecendo nada. Será que era tiro aquilo? Então é isso aí. Players, esse foi chumash. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau.